Gente, olha ali o fogão a lenha, ó, muito bom mesmo, ó, fogãozinho a lenha, com esse tempo frio, ah, muito bom a gente vir quentar um pouquinho, ó, esquenta uma aguinha, essa chapona fica aqui mesmo, olha aí o fogão a lenha, pra cozinhar é uma benção, o forninho também é muito bom, ó, muito bom mesmo, aí, fogãozinho a lenha, muito bom mesmo, aí, fogãozinho a lenha, nesse tempo frio, olha, que benção, muito gostoso, me dá uma fumacinha, até o fogo pegar, ó, que fogo já está pego, aí é outra coisa, aí, fogão a lenha, muito bom, cozinha feijão rápido, faz assado no forno, é isso aí, muito bom mesmo, pra torrar café, fazer doce, então, fogão a lenha, ó, muito bom mesmo, aí, que benção, lenha catada no fundo da horta, os gás secam, os gás secam, os gás secam, e caem, aí, a gente aproveita, canal Lucena limpa, canal Lucena limpa, fogão a lenha, olha que benção, muito bom mesmo,